Roubado! Você sabia que o nosso país, o Brasil, foi roubado por 300 anos por Portugal? A gente tá aqui na Praça do Comércio agora. Era nessa praça aqui, onde eles vendiam todo o ouro, todo o pau ao Brasil que vinha do nosso país. E interessante é que essa praça foi destruída em 1755 com o famoso terremoto que praticamente destruiu a cidade de Lisboa. Agora Andres, eles reconstruíram tudo com que dinheiro, cara? Como é que é que pode? Depois de um terremoto a galera tem tanta grana pra reconstruir tudo isso aqui. É aí que isso se conecta com a história brasileira. Na mesma época que a gente tava vivendo no Brasil um negócio chamado ciclo do ouro. Foi quando a gente achou ouro no Brasil, cara, era a nossa chance. Mas é verdade que 20% do que eles achavam no Brasil tinha que dar pra Portugal? É um imposto que ficou conhecido como quinto, quinto dos infernos. Foi daí que veio 20%, cara, um quinto de tudo. Do nosso ouro? Por quê, velho? Por quê? Apesar de que a gente tá aqui, a gente tem ciência, que a maioria dos portugueses que hoje estão aqui não tem nada a ver com o passado, apesar de usufruírem do que o passado trouxe pra eles? A gente sabe que o que aconteceu gerou cicatrizes que a gente sente no nosso país até hoje. Quando a gente anda, a gente vê violência, vê roubo, vê desigualdade, é por conta desse passado colonial. Afinal foram 300 anos de escravidão. 300 anos. E hoje Portugal usufrui de tudo que saiu do nosso país. Então a primeira coisa é acho que de nada, né? De nada, Portugal! Vocês já agradeceram? E tudo isso gera na gente dois principais sentimentos. O primeiro é dizer, bom, com quem não reconhece. Com quem é gringo e não reconhece esse passado. E com quem é brasileiro. Sai do Brasil, vem pra cá e fala, ah, por que as coisas funcionam em Portugal e lá no Brasil não funciona? Por conta da história, cara. É só estudar um pouquinho de história e você vai abrir mais sua cabeça. E o segundo sentimento é que apesar disso tudo, a gente se sente muito bem como brasileiro, né, mano? Cara, a gente é muito feliz. Mas imagina, a gente foi saqueado, estraçalhado durante 300 anos. E mesmo assim, a gente é um povo alegre, um povo feliz, um povo contente e um povo que tem esperança. Uma das maiores economias do mundo. Já passou Portugal, né? Já passou Portugal. Se quiserem dinheiro e impressão, da gente impressa mais. A mensagem principal é que se você é brasileiro e já sair do Brasil ou ainda não saiu e vai sair um dia, jamais deixem falar mal do nosso país. A gente nunca precisou colonizar ninguém. A gente recebe bem imigrante. A gente tem que ser orgulho de ser brasileiro. Ah, você tem cílio de vira-lata. Nós somos vira-lata. Esse negócio de síndrome de vira-lata é a coisa mais certa. Porque a gente é vira-lata. A gente é uma mistura. Nós somos uma miscigenação. Então eu tenho orgulho de bater no peito. Eu tenho orgulho de ser brasileiro e dizer, sou vira-lata sim. Com orgulho. Você preferia ser o quê? O doberman do policial? O pudor do amadame? Solta todo mundo na selva. Vamos ver quem sobrevive? É o vira-lata. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado.